Vou colocar terra dentro da garrafa, pode ser pedra também, enchei até a metade e agora com a fita crepe eu vou vedar. No passo seguinte, vou pegar a garrafa pet, tem que ser reta para esse passo a passo, vou cortar e aí agora vou fazer a união das duas garrafas de vidro. É só centralizar bem, ajustar e colar a fita crepe na lateral e na parte de baixo. Reforça aí essa fita crepe, agora vou colocar sacola ou papel dentro do pet, que é para firmar bem e aplico a fita crepe na parte superior. Com papel e cola branca, o papel tem que ser rasgado, pode ser amassado também, agora eu faço a aplicação em toda a peça. Esse passo é super fácil e tem que esperar secar para fazer o passo seguinte. Com a cola quente, eu vou fazer alguns detalhes em toda a garrafa, utilizei apenas um bastão de cola quente, rendeu muito. E aí depois de seco, eu vou aplicar a tinta spray cor preto. E aí deixei secar, no passo seguinte eu vou utilizar o corante líquido misturado na tinta PVA ou acrílica, removo o excesso do pincel e aplico delicadamente em toda a garrafa. Olha que resultado lindo que está ficando, trabalho diferenciado, ressaltando aí todos os detalhes. Agora eu vou aplicar o verniz spray fosco em toda a garrafa, que é para dar mais durabilidade à peça. E aí Obrigado por assistir.